Um filamento com rimas elaboradas, sempre colocadas em formatos compactos para se manter ciente Que uma idade inteligente salve quando se... Muito boa noite, estamos aqui de volta mais um dia no canal Rimas Elaboradas E se você gosta de ver rimas elaboradas, você pode colar com nós no Rimas Elaboradas O vídeo de hoje vai falar sobre gênia... Peraí, peraí, não pula não, não pula essa parte... Ô, tá louco, vai pular Não pula essa parte não, assiste nós aqui O vídeo de hoje vai falar sobre genialidade Então, o tema do vídeo de hoje são rimas geniais, rimas inteligentes Fiz aqueles trocadilhos muito louco TH, apresentador, pra você Vamos dividir com isso Meu olho tudo bem valioso, é o cristalino É que o cristalino tá normal, sua pupila dilatada Tá vendo coisa? Eu acho que isso é cristal Então... O cristal é o que mais tem, seu rosto, ele não reflete Mas agora, mano, você se prepara Eu tô com o cristal, mano, mas laço a patada, mas na sua cara Sabe que agora pode crer, você não pegou a referência Porque é puro e não tem pra transparecer Não entenderam o que esse cara falou Ele é puro, viu? Chama o César, ele é cristal e monta a canção infantil Esse MC tá muito fraco, tá precisando de ajuda Acho que é uma ameba, faz uma divisão celular Eu não sou bom de biologia, mas eu sei que esse MC tá precisando até de uma metamorfose Precisa te dizer com base, regenerar, mas mano, essa é a treta Eu não sou trevido, Scott, mas quando eu passar pra minha lamba Os MC tá morrendo, copo, eu tô com a boleta Meia rima, minha meia na canela e cê não manda meia rima E quero bigger sua, faz aqui cê tá fudido Cê tá ligado, tio, que nessa você fica perdido Meia rima, meia, meia, meia Cê não ganha, meu parça, nem fazer pacto com o capeta Não, tio, olha só, sem desmerecer Mas sua mãe vai fazer um pacto pra lutar um dos filhos igual você E chega na batalha, ele na porta de ontário Cala a boca, quer dizer escroto Depois de uma porra dessa Sou a favor de legalizar o aborto O que é isso? O que é isso? Essa menina se acha até bonita É a mistura do café com as plásticas da Anitta É a mistura do café com as plásticas da Anitta É a mistura do café com as plásticas da Anitta É a mistura do café com as plásticas da Anitta É a mistura do café com as plásticas da Anitta Tempo poesia, meu verso é profundo Sabe que de conhecimento eu já te inundo Falou de Rick Mori, você é o segundo Tomar o meu dedo do meio, calma É só paz entre os mundos Aê, aprendi como que faz Presta atenção meu mano, vou explicar uma coisa E você nunca vai se esquecer Fui o maior campeão por dois anos Se eu quisesse ser rei, não baixava o nível pra guimar contra você Presta atenção como que faz Mano, esse é seu fim Eu tô te dando uma grande chance pra você vir nessa porra e ganha de mim É, pode crer, eu tenho que concordar Isso é verdade Quando um MC não consegue responder Tem que usar argumento de autoridade Isso que você não consegue Sofria, treta, ele pega o que você é fregão Sabe que eu tô te colachando aqui E olha que é minha primeira vez Pode pôr meu mano, até gostei da sua rima Não vou dar pra lá, vou dar pra lá Sem papo de autoridade, mas sobre meu nível Alto lá, ei Olha só meu mano, você sabe que meu verso tem muito endereço Eu faço a rima complexa Isso pra mim nunca teve preço Que legal No seu nível alto lá Pode olhar no que vem no nacional Ó, sou lá E você não tá Você sempre pede Tá ligado, mano? Agora meu mano, deixa eu explicar Eu ia tirar o óculos de você Mas seria uma atiração Porque tu não ia me enxergar Eu não ia me enxergar Você não vai pegar na vara Aqui você vacilou Vai vender Eu e lixão Quando você nunca tiver Vou pegar o meu áculo ali Me dar o seu óculos Eu passo a visão O, 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 o. Henrique é baga de galo, só que é o bichinho. Sem bate faria, tirou a visão. Miu, filha. Viu, viu, viu. Viu, viu, viu. Até tá vindo, coloca no seu talento, não viu? Pio, 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 de menor cabanço, quem supa no oito e manda a rima do teatro. A situação com você está feia, quem você está fazendo com o clêncio, ele está me fazia da batalha da aldeia. Socorro, socorro aligned to the hurry rubanes Checked out who aprended to your home As president at night, map right now it is gonna do this Cause if youCall people действ on to your rap The reason I had gone stop being dirty Agora você sabe que eu faço a rima em garimpo A nossa cena é suja, não só tô com a sujeira e o dinheiro desce limpo Aê! Minha gima tá ligado, vale, você é a mané No final de semana ela rebola a rapa, parça O corpo é dela, logo faz o que ela quiser Você tá malhado, você tá malhado, você tá malhado, você tá malhado Ficou puto só porque eu não revolei em gostar Você até falou que eu saí no brinquedo e vim e fico achufando o poder Mas tá ligado, eu vou mandando na moral, ninguém aqui E aí, você tá falando aqui? Você não tá entendendo nada aqui, eu tô aqui nessa pegada Ué, você não é no trapisade? E se encaixa todo um bit cheio de travada de pau Ué, eu tô aqui nessa pegada frustração Eu sou pra visitar também, eu sou do queto, também sou foqueiro Então pega a visão, quem é de favela aí curte rupar E eu posso travar, mas me aboca e não Ué, 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 ué A forma aí que eu to vento, você tá emocionado? Você tá precipitado? Olha só o torre cheiro Você falou que ia levar o Dona Zero para casa Só bem que tá sentindo o cheirinho do terceiro Aí tu não é o terceiro, sabe tu que eu vou rimar no meu bairro praia? Porque eu saiba isso, a batalha é todo um contexto Que eu saiba uma rima, não ganha a batalha Que fala da batalha, não se trava Cê tá ligado que eu sou sujeito homem Eu tô fazendo patirão, você vai mandar boca A sua conquista vale, meu microfone Mano, só que dessa ideia agora eu tô tarta Eu ganhei na terceira, cê ganhou na décima quarta Mano, não vou me contradizer Toda hora agora eu digo Porque na minha frente você sempre corre perigo Porque agora esse caô Você sempre batalhou comigo e nunca me ganhou A rima é verdadeira Cê sabe que agora Cê morre na peneira Pegou lá na terceira, agora é brincadeira E porque todo estadual cê sempre pede na primeira Não presta pra nada Entende, mano, que agora a rima é verdadeira Última primeira, seu corpo é embaixo da costa pereira Nada a ver o que você falou Abaixa sua bola Porque sua boca tá fedendo a mariola Também agora que eu vou te falar Você é muito fraco, nunca conseguiu ganhando Tá fedendo a mariola Rima não usufrui E a sua boca bosta tá fedendo a rima ruim A gente vai pegar e vai mandar um salve aqui logo Na nossa lista dos salves aqui Porque é isso, todo dia tem vídeo aqui E as pessoas colam pra quê? Só pra ver a rima Por isso que o primeiro salve de hoje aqui é pro Rafael Lima Ô louco Tamo aqui junto todo dia com você Depois dele o salve vai direto pro Felipe de MG Ah não, a gente tá falando aqui ó De um salve Que mostra o quanto que todo dia a gente ganha O salve não é nem pra uma pessoa só Tão falando pra mandar um salve pra Espanha Eita, tem gente em outro país vendo a parada Então obrigado na jornada Porque isso aqui é mais um vídeo do Rimas Elaborada A satisfação Até o próximo vídeo É nóis quebrados